Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar com vocês sobre o novo girl group da Black Label. A subsidiária da YG, chefiada pelo Ted Park, o main producer do Blackpink, tá aí com vários planos. A gente tem a SOMA, a gente tem o Taehyung no catálogo atualmente. Aparentemente eles vão lançar não só um, mas dois girl groups esse ano. Um juntamente com a Eminet, com o Iland feminino. Ao que tudo indica, agora um girl group de trainees originárias da empresa. Porque uma foto tá circulando no Deku, que é um dos maiores fóruns coreanos, que se espalhou pela internet, assim como Fogo Vivo ontem. E que tá todo mundo falando disso. Do novo girl group da Black Label, que tá parecendo, sei aí, o rival direto do Baby Monster. Será que eu confere mesmo? Quem que são essas meninas? Porque, cara, buzz pra esse grupo já tem. Porque a gente vai ter literalmente uma Napple Baby, que é dona da Samsung. A gente vai ter uma das maiores coreógrafas jovens do game do K-pop. E uma das meninas que era uma das maiores faces da moda, sendo apelidada desde os oito anos de idade de Mini Jenny Kim. Tem muita gente que a gente já conhece, que vocês talvez já tinham visto ali, aqui, na internet. Que a gente ia falar sobre esse grupo pra vocês agora. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. A gente quer muito bater 300k esse ano. Ajuda a gente, gente. Falta tão pouquinho. Sim, ajuda a gente também a crescer nas redes sociais, por favor. Fazendo Instagrams pessoais, Instagram do canal. Estamos por toda a internet. É só você procurar. E se você fica só aqui, você perde muita coisa. Principalmente descontato mais individual, um a um, que a gente tem com vocês por lá. A Black Label é uma gravadora e empresa subsidiária sul-coreana da YG Entertainment. Ele foi fundado em 2015 pelo produtor da YG e ex-líder da banda 1TYM, o Ted Parker, ao lado do Kush. Pra quem não sabe, gente, a história do Ted com a YG é extensa, tá? Ele debutou nesse grupo 1TYM em 98, que foi o primeiro boy group da YG e já veio a se revolucionando no mundo do rap. Ou seja, a história do Ted com a YG vem de antes de 98, né? Porque antes ele era o trainee. O Ted, que era um dos membros do grupo, e o Duny, que também era membro do grupo, cresceram em Los Angeles, nos Estados Unidos. E foram descobertos lá, quando ainda eram adolescentes, pelo YG. Após a audição, os dois assinaram o contrato com a nova gravadora e se mudaram para a Coreia do Sul. O grupo era formado por quatro integrantes, o Ted e o Danny dos Estados Unidos, e o Jin Hwan e o Baekhyun, que eram rappers. E eles tiveram sua estreia em 98 com o álbum mais vendido do ano. Celebritando o legado da YG dentro do hip-hop na Coreia do Sul. Depois de muitos anos entre indas e vindas do grupo e atos e tudo mais, eles resolveram pela dissolução do grupo em 2007. E desde então, o Ted virou o produtor oficial e principal dentro da YG, produzindo aí tudo pro Big Bang. O debut do 21 e mais comumente se tornou aí o main producer do Blackpink, assinando todas as músicas que as meninas já trabalharam e produziram até então. E não para por aí, tá, gente? Ele já produziu até pra artistas como a Eun Jungwa, tá, gente? A Doutora Cha, pra quem adora a Meira aqui, que é uma das maiores artistas da história da Coreia. E a partir de 2015, a gente veria uma mudança acontecendo ali na YG. Eles criariam uma subsidiária chamada The Black Label. E o Ted seria o responsável pelos artistas da Black Label, principalmente, gente. Todos os artistas da Black Label passam pelo crivo do Ted. Como a Nath já disse no início desse vídeo, a Black Label vai lançar dois girl groups esse ano. Ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, né? Um deles em parceria com a Eminete, que vai ser o Island feminino, que é todo mundo muito ansioso pra assistir. E outro que parece que vai ser um grupo exclusivo da casa, com trainees da casa mesmo. Depois que uma foto saiu circulada aí pela internet, todo mundo já ficou, gente, meu Deus, trainees da Black Label? Estamos animados pra ver. E pra quem não sabe, tá, gente? O Island, a primeira temporada, foi pra produzir um boy group masculino, juntamente com a Hybe. Ou seja, a Eminete, com uma empresa de K-pop, que formou o Nhypen. Então só pra vocês terem uma ideia de como que a Black Label tá estourando, e que tá chegando junto e forte agora no mercado só coreano, como uma das grandes empresas de K-pop. Porque se a Eminete agora quer produzir junto com o Ted, é porque eles sabem que não tem ninguém que produz melhor pra mulheres atualmente do que o Ted Park. Afinal de contas, ele é o main producer do Blackpink. Só que uma coisa que tava aí assolando a cabeça de todo fã da YG é... A Black Label agora não é mais parte da YG, não é mais subsidiária, se tornou algo independente. A gente vai explicar pra vocês. Como todo mundo sabe, o Ted foi de idol da YG, a produtor da YG, a CEO de uma das maiores subsidiárias da YG. E é fato, quando a Black Label foi fundada, muitos desses subsídios vieram da YG, por isso que ela detinha 45% das ações da empresa. Ou seja, basicamente metade. Ou seja, metade da Black Label era da YG. Só que já tem uns dois anos que a gente tá em visto aí a tentativa da Black Label de cavar uma autonomia maior pra si. Os primeiros passos que foram dados, primeiro a dissolução dos QGs da Black Label pra fora da YG. Costumava existir uma parte pra Black Label no prédio da YG e isso não vai ser mais o que vai acontecer esse ano. Eles já compraram agora um prédio novo em Hanamdon, lá em Gangnam, pra ser o novo QG da Black Label. Realmente, tipo assim, cortando esses laços. Agora são duas empresas individuais que vão ter lugares próprios. A Black Label não vai ser mais dentro do prédio da YG, vai ter seus prédios próprios. A gente não sabe quando que vai ser essa mudança ao certo, porque deve estar construindo coisas ainda. A gente já tá vendo essa desassociação e outra coisa. A YG já perdeu um pouco do seu domínio. Não tem mais 45% das ações, e sim 21%. Então, além de se mudarem pra outro prédio, né, fora da YG, eles têm diminuído o número de ações da empresa na Black Label. Mas como que isso tem acontecido? A Cihand Venture Capital é uma das empresas que primeiro fundou a Black Label lá em 2015. A YG Entertainment ainda detém 21% das ações da empresa. Porém, a Cihand Venture Capital, que é um dos investidores originais da Black Label, acumulou consistentemente, desde 2021, ações da empresa. E a gravadora apontou como CEO um homem chamado Whedon Hu, desse grupo de investidores. E a Cihand não tem qualquer ligação com a YG. Mostrando que a gente pode estar vendo uma desassociação da Black Label com a YG no futuro próximo, tá, gente? Talvez, eventualmente, não vai ser mais subsidiária da YG, porque agora a gente já não tem mais os QGs na mesma empresa. A gente já tem só 20% de ações agora por parte da YG. E a gente tem a Cihand Venture Capital apontando um CEO que não tem nada a ver com a YG pra ser o diretor da Black Label, porque, obviamente, o TED não pode ser as duas coisas produtor e CEO é muito trabalho pra uma pessoa só, tá, gente? E a gente também tá vendo que a Cihand não tem nenhuma ligação com a YG e detém mais de 50% da Black Label. Então, realmente, a gente tá vendo aí coisas novas por aqui. Agora, o que a gente vai falar pra vocês, que é o motivo que vocês estão aqui no vídeo? É pra conhecer as meninas, né, gente? Quem que são as meninas? Como que elas são? De onde que elas surgiram? Qual que é a idade delas? Ao que tudo indica, a gente não sabe, tá, gente? Até porque, sei lá, a gente tava olhando Baby Monster e Ion foi uma incerteza pro debut, ou seja, não dá pra saber de nada atualmente no K-pop quando o assunto é pré-debut. Mas, ao que tudo indica, vai ser um grupo de sete integrantes. As idades estão variando aí desde 2002 a 2008, ou seja, de 22 anos a 16, aparentemente, aí a idade média das membros. E tem gente treinando dentro da Black Label desde 2017. Então, já é um grupo coeso que tá treinando há muito tempo e que, aparentemente, são muito amiguinhas. Quem que elas são? O nome, a idade, a gente vai contar pra vocês. A primeira integrante é uma menina que nasceu em 2008, chamada Ella Gross. Então, Ella Gross é uma menina que já é um pouco mais conhecida pra gente que tá enfurnada no K-pop, porque desde 2018, ela já é conhecida por ter se tornado também uma trainee na empresa. Ela já é muito conhecida porque ela faz vários trabalhos como modelo. Ela é uma menina mestiça que tem mãe coreana. Ela é muito conhecida como sendo a mascotinha do Blackpink, porque ela sempre é vista ali com as meninas. E ela é a cara da Jenny, gente. Muito parecida mesmo. As meninas são apaixonadas pela Ella. Inclusive, tem um momento muito fofo, porque as meninas todas nascem no início do ano. Tipo assim, todas as meninas do Blackpink, entre janeiro e março, completam seus aniversários. Então, a Ella, uma vez, não conseguiu vê-las e fez um bolinho pra todas. Como que, tipo assim, celebrou o aniversário das quatro, mandou, ficou lá com elas ali em elenco. Muito fofo. As meninas já são próximas da Ella, ó, de anos. Então, todo mundo que é Make Blink já meio que sabia quem era ela e já sabia que ela tava na Black Label pra, eventualmente, debutar num grupo de K-pop. E agora que a gente já sabia que chegou esse momento, que a menina já tá com 16 anos e a gente conhece ela desde os 8. Eu sigo a ela desde os 8 anos de idade. E, assim, é muito louco que ela agora tá grande e vai debutar. E outra menina também, gente, que quebrou a internet, que também já tinha sido vista com Blackpink, backstage do show e tal, é a Moon Soyeon. Ela é a mais velha do grupo. Ela tem 22 anos, nascida em 2002. E ela também é uma menina que a gente já sabia que tava assinada na Black Label. Já fez alguns photoshoots, já fez algumas lives. A galera sabe quem que é a cara dela. Ela tinha Instagram pessoal, já foi em shows do Blackpink, conhece as meninas. A gente é desconfiável que ela poderia estar num possível line-up dentro desse grupo da Black Label. Mas o mais interessante de tudo em volta da Moon Soyeon é que ela é neta do dono do grupo Shinsegue. Se você não sabe o que é o grupo Shinsegue, gente, é um dos maiores conglomerados da Ásia. Basicamente, os donos da Samsung. Ou seja, ela é uma Chabal Napple Baby. Neta do homem mais rico da Coreia do Sul. O que que ela quer ser a idol? Tá todo mundo se perguntando. Mas é que eu acho que às vezes as pessoas que são muito ricas, tipo ela, podem ter tudo. Então querem aquilo que não vai ser o dinheiro que vai comprar. Vai ter que ser o talento bruto da garota, entendeu? Porque o nepotismo não funciona tanto no K-pop igual aqui no Ocidente, percebe? As meninas têm que passar pelo mesmo sistema de trainee que é uma pobretona fodida. Exato, se não for boa, vai ser cortada igual a todo mundo. Exatamente. Então assim, temos aí essa menina aí que já vai dar o que falar. Tem que fazer a família dela pra nós acompanhar enquanto ela tá no grupo, vai ser milhões. O próximo integrante do grupo é uma menina que nasceu em 2004, chamada Bailey So. Outra aqui que também pode ser uma carinha conhecida pra vocês, porque mesmo ela tendo só 20 anos, ela já coreografou muitas músicas no K-pop. Pra artistas como o Expa, o Taehyung, o Red Velvet. A bichinha realmente, ela é novinha, mas ela deve estar enfranhada na dança desde muito nova. Então já é coreógrafo. Já fez todas essas coreografias maravilhosas no K-pop. Tipo o Savage, gente. Tipo o 28 Reasons da Sergi. A bichinha realmente é muito talentosa. E um detalhe aí também, pra quem não sabe, ela tava ali como a rival principal da Tate McRae no clipe X-Ola Wanna Be. Então assim, é interessante que ela já tava ali no clipe, ela fez o storyline, ela já atua. Dá pra ver que ela vai ser uma grande... Menecia. Outra coisa interessante também é que ela coreografou vibe, tá? Do Taehyung com o Jimin. Já fez challenge com ele no TikTok. Fez challenge com ele no TikTok, a moça qualiza. A bichinha não é pouca bosta não, gente. Ela já é... Outra coisa que a galera também tá questionando. Por que que essas três principalmente, tipo assim, uma tem uma carreira gigantesca na moda, a outra já tem uma carreira gigantesca na dança, a outra é porra na Apple Baby. Por que que elas tão fazendo isso pra virar idol? Será que elas vão se demover idol? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que na Black Label, eles talvez queiram revolucionar a mesa, trazer um grupo de K-pop que não tem essas mesmas amarras. A gente espera que sim, porque, pô, é realmente, meninas que já tem essa carreira tão consolidada em outras áreas, agora virar idol, que tem tantas particularidades chatas no emprego. A gente tá animada, pode vir. A próxima entregante nasceu em 2005 e é a Khloe Lee. Se sabe pouco dela, além de ser uma modelo teen, que já tá assinada há um tempo já com a Black Label e já trabalhou pra várias marcas grandes de cosméticos na Coreia. Tem outras que também tão na foto, mas que não são confirmadas como trainees da YG, como a Brittany Jung, nascida em 2003, que aparentemente é trainee desde 2018 e é amiga da Julie do Kiss of Life. Outra menina é a Han Bjork, que nasceu em 2005, ela é mestiça de coreanos com os suecos, já foi trainee da YG entre 2017 e 2020 e fez parte do reality show K-Pop Star 6 e do programa Captain. Temos também outra possível membro de 2002, a Erin Chung, que é amiga da Soyeon, estudou na Universidade de Colômbia nos Estados Unidos e produz música. E por último, a membro sem ascendência coreana, a japonesa Naomi Yamada, que é nascida em 2003 e mexe isso de japonês com o pai francês. A gente sabe que a Black Label tem uma ligação muito forte com a YG, que o Ted aprendeu muito do que ele sabe hoje em dia, estando dentro da YG, aprendendo a produzir dentro da YG. Então a gente acha que esse grupo da Black Label pode ter uma ligação muito forte com as coisas que ele aprendeu dentro da YG e tem esse mesmo estilo, né? Exato. Não tem como a gente dizer que não vai ser parecido. Vai ser. Vai ser parecido. E muita gente já rivalizando elas com o Baby Moça, gente, as meninas nem debutaram. Calma, gente. Calma. Pra quê? Calma, vamos respirar. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, eu acho que tem espaço pra gente ver outras líderes da quinta geração, sim. Um grupo que pode vir dominar, até porque a gente tá falando de uma empresa que tem os I&T, que boas muito na Coreia, o Taehyung, que boas muito na Coreia, a Some igual a muito na Coreia. Então eu não acho que as Baby Moça e da Black Label vão flopar na Coreia. Eu acho que vai ser muito legal. Só que não acho que é a hora da gente começar a rivalizar, até porque metade dessas meninas devem ter treinado junto com as meninas do Baby Moça. Exato. Elas devem ser amiguinha, então vamos não tentar fazer isso por agora, por favor? O que vocês estão achando desse grupo? Comenta aqui qual que são as suas expectativas. As minhas estão altíssimas, porque eu acho que vai ser um puta de um grupo foda. Então é isso, gente. Vai seguir as redes sociais. Um beijo. Um beijo. Anião.